Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo E o vídeo de hoje, galerinha, GTA Online, mano, tá? Agora vamos lá A gente tá terminando aqui uma missão, porque eu vou mostrar pra vocês aí, como vocês tirarem aí o caudal, né? Caudal, pra quem não sabe, é aquele tempo, né? Que você tem que aguardar de uma missão pra outra, mano E como nessa atualização agora da drugs aqui, das drugs, né? Das drugs Você tem aí as missões pra você ganhar aí uma máscara, várias máscaras Eu vou estar mostrando aí na tela pra vocês as máscaras que vocês vão estar ganhando, tá? Além das camisetas também Mas pra isso aí, você precisa fazer Se você ainda não fez, você vai fazer a primeira missão e você vai estar ganhando um prêmio Se você fizer 10 missões, você vai estar ganhando mais dois prêmios aí Que são as duas camisas, né? A camisa com manga e a sem manga vinil branca lá E também se você fizer 25 missões do Dex Que é essas aqui as missões fuligans, né? Que fala Se você fizer 25 missões, você vai estar ganhando aí uma premiação, tá? Lembrando que essa premiação também, ela só vai estar disponível depois do dia 10 de janeiro, tá? 72 horas após o dia 10 de janeiro Você fez login depois do dia 10 de janeiro Aí 72 horas que você fez em até 72 horas após você fazer o login Você vai estar recebendo essa premiação aí, beleza? Isso é pra galera que curte mais GTA, né, mano? Meu canal é bastante eclético, né? Nem todo mundo aqui curte GTA Mas eu tô trazendo aqui pra ajudar a galera aí E aí, galera? Eu tava pesquisando, né, como fazer essas missões Só que o problema é que ela tem esses 48 minutos aí que você tem que aguardar, mano E isso aí que é o chato, mano De aguardar 48 minutos, velho Pra você fazer a missão, entendeu? Então, o que eu achei aqui? Eu achei um método que... Achei não, né, mano? Eu vi lá o... O Ice Wolf fez E ele disse que achou esse método aí na gringa, tá? E aí eu falei, bom, vou regravar Já que... Deixa eu matar aqui Pronto Destruído Prontinho Eu falei assim, eu vou... Vou regravar aqui Porque nem todo mundo que é inscrito no meu canal É inscrito no canal dele, né? E aí eu resolvi regravar aqui Pra trazer aqui pra vocês Deixa eu só despistar aqui a polícia aqui Vou pegar por aqui mesmo Vai, carrinho Sobe Eu não gosto, mano, dessa neve Essa neve, ela dificulta muito Os carros derrapam demais Eu não curto muito neve, não Vou tentar trazer depois um vídeo aí Ensinando vocês a tirar essa neve aí Quer dizer, eu vou pesquisar primeiro pra mim, né? Como que eu tiro a neve Depois eu vou gravar aí pra vocês, mano Porque eu detesto Essa neve, mano Essa neve pra mim é horrível Nem tanto porque o PC fica travando e tal, né? Porque você sabe, né? Quem tem um PC um pouco fraco Jogar nessa neve aqui, mano Nossa Senhora É uma É muito pesado Porque a neve, ela é partículas, né? Então partículas pesa muito a placa de vídeo Deixa eu só sair daqui Preciso perder o nível de procurado primeiro Que a gente está dando continuidade aí Então, aí, pronto Perdi o nível de procurado Tá? Tá pedindo pra mim sair da área Vou sair já, já Deixa eu solicitar meu veículo aqui Vou poder sair mais rápido daqui Bora, 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 bora Essa motoca Ali na frente Beleza Então E aí tem esse caudal aí, né? Pra você fazer As missões Então nesse vídeo aqui Eu vou estar mostrando pra vocês Como vocês vão estar atirando Mano, é muito simples, cara Eu pensei que seria mais difícil Mas não, cara É muito fácil Muito simples Pra você fazer aí Eu não sei se funciona em outras missões Mas eu sei que nessa aqui funcionou Não sei se vai funcionar em outras Vamos ver Missão concluída Beleza Missão concluída Olha lá, missão cumprida E agora, velho Se eu for tentar fazer aqui Outra chamada aqui pro Dex Ó Vou chamar aqui o Dex Vou pedir outra missão Vai dizer que eu não posso fazer Porque eu tô Um tempo, né? O caudal lá, ó 47 minutos E aí como que eu vou fazer, mano? Então vamos voltar aqui Ó Um jeito mais simples De onde você estiver Tá, beleza De onde você estiver O que você vai fazer? Você vai ir lá pra Los Santos É o evento de Los Santos Túneis, tá? Então vou abrir aqui o mapa Ó O evento tá aqui, né? Ó Los Santos Túneis Aqui Ainda bem que tem uma corrida bem aqui Então o que eu vou fazer? Vou clicar nessa corrida aqui Vou dar uma barra de espaço Que eu jogo no PC Dá um Enter Vou ficar clicando com o botão De mira Do mouse aqui, ó Clicando várias vezes Rapidinho, rapidinho Apareceu isso Eu dou um Enter Tá? E isso aí Eu me teletransporto pra lá Isso serve pra qualquer lugar do mapa Que você queira ir Basta você fazer desse jeito Que você vai se teletransportar pro local Beleza? Se não entender É só voltar o vídeo aí Que você vai fazer aí Beleza? Então Chegamos aqui no evento O que você vai fazer? Você vai entrar aqui no evento Los Santos Los Santos Túneis Entra Aguardem um pouquinho Que essa tela aqui é um pouquinho No meu Pelo menos Ela demora um pouquinho Mano Não sei porquê Aí, ó Entrei Você vai vir aqui Naquele evento De corrida Dos testes Do carro Não tem um lugar aqui Que você testa os carros Ali na frente Vamos lá naquela parte Onde a gente testa os carros E você vai entrar dentro De qualquer um desses carros Aqui pra testar Mano Você só precisa entrar Pra testar Beleza? Então vamos entrar aqui Nesse aqui Entrar sozinho Beleza? Entrou No evento Olha lá Ele vai entrar Lá dentro do evento Você vai ligar pro Dex Ah, mas não vai dar de puxar Calma Pequeno gafanhoto Vamos na manha Se liga só Esperar aqui Essa tela minha Ela demora Mano Não entendo Essas paradas Vamos lá Cheguei aqui Aqui eu vou puxar o celular Vou aqui no Dex Vou ligar para o Dex Tá Ó Chegou aqui Apareceu aqui Solicitação em 45 minutos O que você vai fazer? Vou dar uma rézinha aqui Vou sair aqui Você vai ver que vai bugou Bugou, tá aparecendo eventos Aí E solicitar o trabalho do Dex Tá, os três aqui Vai ser dar dois enter aqui Rapidinho Pra sair, tá? Prontinho Estamos saindo aqui do evento Saiu Não aperta nada Espera aqui, ó A tela vai ficar preta Já já Ficou preta E pronto, mano Já tô com a chamada do Dex Aqui de novo E vou fazer de novo O outro evento Viu? Não é tão difícil fazer isso Feito isso já era, mano Agora é só você fazer as missões Terminou cada missão? Faz isso de novo Volta pra cá E tal E faz de novo Ah, mas isso aí pode dar ban Pode dar suspensão da conta E trará Pode dar Deletar o personagem Mano, eu não sei Eu sei que os gringos E o Ice Wolf Também falou a mesma coisa Ele falou que não sabe Então Faz aí Se você quiser fazer Faz Se não quiser Não faz Você vê aí O que você acha melhor Eu tô fazendo, galera Porque eu não tô afim de fazer Essas 25 25 missões aí Nesse tempo aí não Tá E aí pra me movimentar Ah, vou movimentar mais rápido Vou chamar meu helicóptero aqui Vazar, mano Vou logo lá fazer mais uma missão Beleza? Curtiu o vídeo, galerinha? Já deixa o like aí Link pro canal do Ice Wolf Tá aí na descrição do vídeo Se você não for inscrito Se inscreve A gente traz bastantes vídeos aqui Vídeos ecléticos aqui, mano Aqui O meu canal tem de tudo Review Primeiras impressões Tem Dicas de game Free Fire GTA Mano Tem de tudo aqui Tudo que vocês pedirem aí no comentário Se a gente não souber A gente pesquisa e traz aqui pra vocês Belezinha? Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus Deixa o like Valeu Fui